Por que que o ônibus não te levou? O elevador não presta. São todos os ônibus, são assim? Todas as empresas em São Luís do Maranhão é a mesma coisa. A Gonçalves, a São Benedito, a Taguatu, a Primor, é todas as empresas. Todas, né? Todas. Quer dizer que você está quanto tempo na parada de ônibus esperando? As vezes que eu passo é duas horas esperando o ônibus para a cadeirante, duas. Tem motorista que não para, quando fala diz que o elevador não presta. Eu que sei que eu estou sofrendo de uma parada de ônibus. Esse ônibus, será que presta o elevador? Vamos testar aqui, a acabadora está tentando aqui fazer com que o elevador funcione para levar o cadeirante aqui, que já está duas horas de relógio aqui na parada. E o prefeito Edivaldo Holanda prometeu o ônibus que ia resolver o problema. O ônibus está indo embora, o ônibus está indo embora. O ônibus está indo embora e não parei pelo jeito, a gente está vendo que não vai levar o cadeirante. O ônibus disse que é o ônibus novo, do seu Romeu da Primor, o ônibus do dono da empresa Romeu da Primor. Entendeu? E vamos ver aqui, vamos tentar, o motorista vai descer para tentar. Eu acho que ele vai descer para tentar fazer alguma coisa aqui pelo cadeirante. Você sofre muito no dia a dia, não sabe? Todos os dias, todos os dias eu preciso usar o transporte coletivo, todos os dias essa blocacia. Eu já tive que parar a viatura para parar ônibus para mim, porque eles não querem parar. Passam em alta velocidade, tem uns que passam armando a volante, outros no celular, não está nem aí. E eu tenho um platinho na minha perto, teve um dia bem aqui no Filipinho. Eu cheguei lá três horas da tarde, fui pegar o ônibus seis horas, com muita dor na minha platinho. Eu estava chorando de dor e eles não param, não param. Está demais, eu não aguento mais. Estou para pedir arrego e ir embora para outro estado, onde eu seja bem-vindo, bem-recedido. O ônibus vai fechar, vai indo embora o ônibus, mais o ônibus da Primor. Não vai atender o cadeirante pelo visto. O trânsito começa a engarrafar, está indo. Partiu o ônibus, partiu o ônibus e o cadeirante ficando aqui, ó. Ficando aqui na penura, nem mais nesse sofrimento. Quer dizer, cadê os ônibus novos? Cadê os ônibus que o prefeito Edivaldo Holanda prometeu que teria ônibus novos, que poderia transportar os cadeirantes? O sofrimento é de... Continua aqui, ó. Passa ônibus, ninguém resliga por sofrido cadeirante aqui, que está aqui numa cadeira de roda. Rua esburacada, próximo ao lixo. Há um lixo, esburacamento aqui grande, mais um ônibus aqui passando, sem plataforma. Então, é uma vergonha o que está acontecendo com o transporte municipal de São Luís. Uma verdadeira vergonha, entendeu? Uma falta de consideração. Cadeirante aqui, ó. Problemática de um rapaz desse aqui, ó. Ficou aqui, ó. No tempo aqui, ó. Ficou esquecido aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tem uma faixa de pedestre para manter a rampa. Eu tive que vir agora aqui, ó. Fazer essa volta todinha para poder passar aqui, ó. Para chegar até a parada, porque tem uma faixa de pedestre, mas não tem rampa. E não é só aqui, não. É quase todos os lugares do São Luís do Maranhão. Tem a faixa de pedestre, mas não tem rampa. Quando tem rampa, está toda quebrada, todas as paradas, não tem rampa. Toda cheia de buracos. Então, eu estou sofrendo demais. Eu quero pedir um apelo aí para o prefeito Eduardo Alonso, que está de bateria. É para o governo Cláudio. Que ele tem que fazer alguma coisa. Porque de promessa, todo mundo está cheio. De promessa, só promessa, promessa. E nada é febre na cidade. O Mauro, ela está da rodoviária. Se você ver lá, a Vila Lobão está cheia de buracos. Mas, olha como é que está de rodar. Toda espinhambada velha, tem que estar ajeitando ela. Porque nada está sendo feito. É benefício ao decaderante. Eu sei que eu sou de Cabela. Hora e meia, duas horas, na parada, esperando o ônibus. Tem motores que não querem parar. Então, está demais. Então, eu quero pedir um apelo para o Eduardo Alonso aí. Que ele venha, não venha olhar para o deficiente, em modo geral, entendeu? Não só na época da seleção. Só lembro dos cadeirantes, na época da seleção, o cadeirante, o cadeirante ou qualquer outro tipo de deficiente. Ele é um ser humano, não é um eleitor. Quer dizer que na época da seleção, eu posso pegar sol, chuva para ir votar, para dar voto, para eleger eles. Na hora que eles estão lá, esquece da população. Olha, eu não aguento mais. É muito sofrimento para mim. Ontem, eu cheguei na parada, às 9 horas da manhã, fui pegar o ônibus 11 e meia, porque assim mesmo o rapaz se comoveu e bateu com a mão para a fusão de parar. Porque eles não queriam parar. É uma discriminação, eles não gostam de carregar cadeirantes, idoso. Isso está demais, está demais. A minha cidade, que eu nasci, me creio, está demais. Eu não aguento mais. Alguém tem que tomar atitude, alguém tem que tomar providência. O secretário que é de ver, né? É o secretário de transporte, né? Também tem que tomar providência. Você vê, para você ver, a rodoviária, eu moro até na rodoviária. Outra coisa que eu acho absurda, a rodoviária deles, São Luís do Maranhão, não tem um banheiro para cadeirantes. Nem para homem, nem para mulher. Eu que lutei, todo dia tentando falar com o administrador. Nunca consegui, falei com a segunda pessoa. Fizeram o mínimo banheiro lá para cadeirantes, mini banheiro, que mal entra a cadeira de rodas. Se você for fazer a necessidade, quiser tomar o banho, fazer a necessidade, tem que deixar a cadeira para lá de fora, porque a cadeira não entra no banheiro. Então, a São Luís do Maranhão acabou. Acabou, tá, querido? É só o nome agora, só o nome, porque a cidade foi embora. Tá, e fica esse apelo aí do cadeirante, as autoridades competentes do nosso município e do nosso estado também. Tem um sofrimento diário desse cadeirante. Os ônibus não param, não respeitam. Ele faz esse grande apelo aí. E o seu Canindé Barros também tome ciência disso. Esse vídeo vai chegar a Canindé Barros para ele ter uma ciência do acontecido. Não pode, dois ônibus, vários ônibus passando e não levam o cadeirante. Parece que eles têm a nojo do cadeirante, é um preconceito imoral.